Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Kaoa Sherry Tigo 9, que é o novo SUV de topo, que será lançado no Brasil em agosto. Então vamos trazer aqui um spoiler desse lançamento que virá aqui para o Brasil ainda este ano. Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem, trazemos vídeos bem importantes do mundo dos automóveis, então quer ficar por dentro? Se inscrevam, vamos embora. A Sherry está prestes a lançar seu novo SUV de luxo, o Tigo 9 no Brasil. Apresentado na China no início de 2023, o modelo já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, e deve chegar oficialmente ao mercado brasileiro em agosto. O Tigo 9 ocupará a posição de topo na linha de SUVs da Kaoa Sherry aqui no Brasil, acima do Tigo 8. O design do Tigo 9 se destaca pela grande grade frontal com elementos verticais, faróis estreitos integrados, capô elevado e para-choque com grandes entradas de ar. Nas laterais, as maçanetas, retráteis e as rodas de 20 polegadas chamam a atenção. Já na traseira, as lanternas são interligadas horizontalmente. O interior é sofisticado, com revestimentos em bancos em branco e marrom, costuras douradas e detalhes em madeira. Possui duas telas digitais de 12,3 polegadas cada, uma para o painel de instrumentos e a outra para o sistema de entretenimento. Entre os equipamentos estão a EFORO Matrix, volante com botões sensíveis ao toque, bancos com função de massagem, iluminação ambiente, rapid-up display e controle de cruzeiro adaptativo com reconhecimento de sinais de trânsito. Mecanicamente, o Tiggo 9 vem com motor 2.0 turbo, oferecendo cerca de 260 cv de potência e um torque de 40,7 kg. A versão convencional será montada na fábrica de Anápolis, enquanto a versão híbrida plug-in, com visual exclusivo e autonomia combinada de 1.400 km, será inicialmente importada da China. O Tiggo 9 mede 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,69 m de altura e tem um entre-eixos de 2,82 m. Para comparação, o Tiggo 8, que é o que temos aqui, mede 4,74 m, o Tiggo 9 tem 4,82 m, o Tiggo 8 tem 1,86 m de largura, aí o Tiggo 9 tem 1,93 m de largura, o Tiggo 8 tem 1,74 m de altura e de altura tem 1,69 m, é um pouquinho mais baixo o Tiggo 9. E de entre-eixos, o Tiggo 8 tem 2,71 m e o Tiggo 9 tem 2,82 m. O interior do Tiggo 9 acomoda até 7 passageiros em 3 fileiras de bancos e de forma bem confortável, tá? Se o Tiggo 8 já tem um espaço interno até bem interessante, o Tiggo 9 acaba superando ainda mais, tendo mais porta-malas e tudo mais, e sendo também mais luxuoso, né? Enfim, galera, não sei o preço que virá aqui para o Brasil, obviamente mais do que o Tiggo 8, quando a gente tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais!